É isso aí amigos antenados do meu canal Rotas do Nordeste, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Nogueira com mais um vídeo interessante. É isso aí, você que é inscrito no canal, desde que agradeço sempre pelo apoio, você que não é inscrito, ative o sino, tá? Faça a inscrição para receber meus vídeos semanais. Quero agora mandar um abraço para todos os motociclistas do país, tá bom? Todos de modo geral, de modo geral, principalmente os guerreiros de baixa cilindradas. Estamos aqui agora podendo contemplar esse lindo cenário natural, composto por uma vegetação maravilhosa, essa estrada com as condições asfálticas, digamos que favoráveis. Estamos na Rodovia Federal BR-110, extremo norte do estado da Bahia. Esse casal de motociclista, vivenciando essa emoção maravilhosa, tá? É isso aí, fico lisonjeado sempre por estar expondo esses conteúdos para vocês, o que para muita gente é simples, tranquilo e normal, mas para mim é muito importante porque são os pequenos detalhes que fazem total diferença. Estou muito feliz. Estamos agora aqui, pessoal, chegando em Paulo Afonso, tá? Precisamente na divisa dos estados Alagoas. Que Deus abençoe vocês, motociclistas. Tá bom, galera? Mas é isso aí. O importante é ser fiel, o importante é fazer o bem sem olhar a quem. Que Deus abençoe todos vocês, de modo geral. Fico inenarravelmente grato pela oportunidade que Deus me deu agora e tá mostrando tudo isso para vocês. É isso aí. Vocês são inscritos no meu canal, visitantes. Todos vocês terão outras oportunidades. Eu sei que muita gente queria ver a ultrapassagem. É basicamente igual a ultrapassagem de carro, só que você tem que se deslocar um pouco mais para o lado esquerdo, bem próximo do acostamento, do sentido oposto, justamente para evitar que o motociclista faça o mesmo deslocamento que na maioria das vezes os caras não têm costume de estar olhando o retrovisor, entendeu? Aí é interessante você dar uma buzinadazinha básica para emitir um sinal sonoro. De repente, você também pode estar transformando o seu farol para fazer com que ele veja o que você está passando. Ele pode olhar pelo retrovisor. Então, assim, velho, você tem que utilizar todos os mecanismos de segurança. Nada é desnecessário, tá? Para ultrapassar, dar uma buzinadinha para o cara estar ligado ali, porque o cara está com capacete. O cara está atrás de uma carreta, o vento batendo em alta, já tem o barulho do motor, trepidação, aquela coisa toda. Então, nem sempre ele está ouvindo, legal. E nem sempre também o cara está tão atento ao ponto de verificar o retrovisor. Eu digo isso porque eu já cometi vários erros na estrada, principalmente quando estava viajando. Sinceramente, eu não tinha esse hábito de estar muito antenado na questão dos retrovisores. Mas, enfim, é isso aí. Eu desejo tudo de bom para vocês. Eu vou finalizar o vídeo quando eu estiver no estado de Alagoas. Mas pode esperar mais um pouquinho aí, não vai demorar não. É questão de 30 segundos. Vamos passando aqui agora no fotossensor. Velocidade prevista 50 por hora. Passei a 43. Ou é 60 por hora aí a velocidade prevista, não sei. Eu sei que eu passei a 43 quilômetros. Está tudo certinho ali. Vamos aqui agora um quebra-mola, tá? É isso aí. Viagem. É fundamental que você esteja descansado, tá? Você, tipo, vai se antecipar aos fatos. Você vai dormir no dia anterior justamente para ter a certeza de tudo que vai estar fazendo. Porque quando você acorda com a autoestima, a flor da pele, alegre, contente, feliz, descansado, é mais fácil você ter uma viagem tranquila. E quando você acorda cansado, acabado, meu irmão, tenho certeza que a viagem, ao invés de ser um lazer, vai ser um transtorno. Você vai se sentir mais cansado ainda. É isso aí. Estamos aqui na ponte sobre o Rio São Francisco, pessoal. Popularmente conhecido aqui pela direita, aí uma dimensão, aproximadamente 80 quilômetros, aí você chega no Cânio do Xinguó. É realmente um local muito bonito. É maravilhoso. É o ápice da excelência. Quem não conhece, eu dedico esse lugar a você, tá? Eu recomendo. É muito bonito. Obrigado, meu querido Deus. Estamos chegando aqui agora no estado de Alagoas. Infelizmente, deixa eu dar uma seta aqui, tá? Infelizmente, aqui, ó, a placa apagada. Sejam bem-vindos ao estado de Alagoas. É uma vergonha. Estamos aqui agora no estado de Alagoas. Seta pra esquerda, retomada de posição. É isso aí. Vamos dar continuidade. Logo, logo, estaremos chegando na cidade de Delmiro, vou ver, ó. Que Deus abençoe a todos vocês. Saudações e até os próximos vídeos. Nós damos. Olha... Ali... Tchau, tchau.